Pronto, começando a gravar então o nosso encontro de hoje Eu vou começar apresentando um vídeo sobre a Rede Waiuri O trabalho da Rede Waiuri Para a gente entender um pouco o que a gente está chamando de jornalismo ativista E aí depois disso eu vou traçar uma linha Tentar traçar um pouco uma linha do tempo Pelo menos no Brasil, dos últimos 10 anos Como se desenvolveu essa história de jornalismo ativista Mas que pode ganhar outros nomes também A gente pode chamar de jornalismo independente, de mídia independente Enfim, todos esses desdobramentos Para a gente entender como a gente chegou a essa ecologia de mídias contemporâneas E como que isso tem a ver diretamente com uma certa ideia de jornalismo A partir de agora Então primeiro eu vou passar para vocês Esse videozinho que mostra um pouco O rolê da mídia indígena E isso vai ajudar a gente a entender do que se trata Do que eu estou falando, tá? Vamos lá Me digam se está dando para ver e ouvir bem, tá? O que eu estou falando, 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 tá? Eu vou falar o que ele está chegando aqui O que eu estou falando, tá? Tia Tindauaçu, Itarupi, Paraná Pichuna, Amazônia Upe, Aikwempiriwaa, Yandê Indígena Itá, município de São Gabriel da Cachoeira. Tia-Tindai, Muratá Lama Moura, Pia Minahamuri 2018 wakinyuta Wadzegatta Budhechi jaoji wayuri yakutika pema wapaya wakurikon heeta ye alana yaakuritu tzaka. O que é o que é o que é o que é? Que tipo de informação que a comunidade gostaria de receber dos comunicadores indígenas da rede Uaiuri? Tem vários tipos de comunicação. Primeiro, a questão da educação. Segundo, vem a social. Temos também política. Política do movimento indígena. Por exemplo, dentro da FOE, nós temos comunicação, radiofonia e tem Uaiuri. Isso é muito, muito importante para não saber antecipado. Para poder a gente começar a discutir e sentar para tirar exemplos desse mundo global. Para poder a gente sentar também, analisar dentro de cada comunidade. E aqui do meu lado, Maria Gadu. Maria Gadu que está apoiando a causa indígena. Muito bem, Maria Gadu. Queremos sua palavrinha, uma fala um pouquinho aqui sobre esse movimento. Principalmente a juventude e a mulher que tem a gente nesse APL. Estamos aqui de apoio como aliado da causa e faço esse chamamento a você também que está vendo. Que vem apoiar a nossa casa primeira, que é a causa indígena. Não estou com ninguém que ouçou. Amém? É, eu sou que oi. Você quer dizer... ... Aqui, o tétano, está aqui. Aqui, o tétano do rosto. Ainda com essa mão. Aqui, o tétano do rosto. Aqui, o tétano do rosto. Eu não sei que o jornal de pirâmia é uma coisa que eu já me lembro. Eu não sei que o vídeo é, eu não sei. Eu não sei que o jornal era de pirâmia. O acúmulo de lixo começou no ano de 2000, na gestão do então prefeito do município de São Gabriel da Cachoeira. Aê! Vivemos um tempo de muitas ameaças aos nossos direitos e territórios. Precisamos continuar a produzir notícias sobre nossa cultura, festas, alimentos, trabalhos, nossos planos de vida e sonhos para o nosso futuro. A Rede Waiuri foi o jeito que encontramos para dar voz aos 23 povos indígenas do Rio Negro e combater as mentiras que falam sobre nós. Onde a Reina de Play Onde a Reina hou funcione Amém. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, professor. Tá ouvindo? Boa noite. Tá ouvindo? Boa noite. Que bom falar com você, que bom que você conseguiu entrar. Ah, acabei de chegar em casa. Desculpa pelo atraso. Não tem problema, tá tudo certo. Que coisa boa que você conseguiu entrar. Tá certo. Obrigada, professora. E obrigada pelo convite também. Falar sobre a rede Wairi é sempre uma grande satisfação, assim, falar da rede. Ótimo, excelente. Muito feliz com a sua presença aqui, Cláudia. Eu comecei a fazer uma introdução com os estudantes, né? Conversando sobre algumas outras questões e eu, inclusive, nessa introdução, passei aquele videozinho clássico, né? Da rede Wairi, falando da formação. Enfim, um vídeo que foi fruto da oficina que você participou, né? Sim. Então, eles já estão familiarizados, né? Com essa experiência. Ainda assim, eu gostaria de pedir a você, né? Primeiro, assim, você se apresentasse, né? Dissesse de onde você vem, como começou o seu interesse, a sua experiência, né? Com a comunicação, pra chegar na rede Wairi, pra dizer pra gente como funciona a rede Wairi, né? Queria que você fizesse essa introdução pra gente. Pode ser? Pode sim, tá. Posso começar, né? Pode, fica à vontade. Só, Cláudia, eu preciso te dizer, porque você entrou, a gente já tava na conversa, eu estou gravando a conversa. Tá tudo bem pra você a gente gravar? Sim, tá tudo bem. Tá tranquilo. Tá legal. Ótimo, obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Cláudia Ferraz, sou do povo uanano, sou daqui do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Eu nasci aqui em São Gabriel e faço parte da rede Wairi de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. Eu sou a comunicadora responsável pela edição e produção do boletim de áudio Wairi, né? Na época a gente chamava de boletim, hoje em dia é podcast Wairi, que traz informativos relacionados ao movimento indígena do Rio Negro. E faço também a produção do programa de rádio Papo da Maloca. A minha caminhada, assim, a minha trajetória no ramo da comunicação, ela começou assim que eu terminei o meu ensino médio, né? Quando eu tava no terceiro ano, né? Quando a gente passa pro ensino médio, a gente já entra numa fase de já começar a pensar o que a gente quer pra gente, né? O que a gente quer pra nossa vida, se a gente vai concluir o terceiro ano, o que a gente vai fazer, se vai estudar, se vai ficar na cidade, né? A gente começa a traçar um pouco de como será o nosso futuro. Como a gente... a faculdade pra gente por aqui no nosso município, nessa época, quando eu acabei o ensino médio, é bem difícil. A gente tem que sair do nosso município pra ir estudar em outros estados, né? Em outras cidades, diferente dos outros jovens de hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente tem várias opções, assim, de estudar, né? De fazer o vestibular e estudar por aí, assim. Só que, assim, eu nunca me arrisquei e nunca quis prestar um vestibular porque eu não queria sair do meu município. Porque, pra mim, tipo, eu não iria conseguir sair do meu município e estudar em outro lugar. Então, eu fiquei por aqui, né? Na cidade de São Gabriel. E, assim que eu terminei o terceiro ano, estavam fazendo um processo seletivo para novos locutores pra fazer programa de rádio em uma rádio local aqui, de São Gabriel. E eu resolvi me arriscar, né? Sem nenhuma experiência, eu nunca fiz curso, né? Nunca... Enfim, eu resolvi arriscar, né? Participaram muitas pessoas desse processo seletivo. E, pra minha surpresa, eu fui uma das escolhidas pra ser a voz feminina, pra ser locutora de programa de rádio. Sem nenhuma experiência. E, nessa época, eu tinha várias pessoas com grandes experiências, que fizeram curso de rádio e tal, e eu nunca tive. Mas aí foi a primeira oportunidade, né? Então, ela surgiu. E eu trabalhei em uma rádio local durante seis anos. Trabalhei nessa rádio. E, quando eu entrei no mundo da rádio, eu descobri que fazer rádio, fazer programa de rádio, foi, digamos assim, a minha primeira paixão. Então, gostei muito do mundo da rádio. Eu aprendi muitas coisas dentro da rádio, de levar informação, de dar notícias. Eu fazia um programa de rádio com um professor, que era o AM Notícias, que era um programa de jornalismo, né? Onde a gente trazia as principais pautas, né? As principais questões que estão acontecendo, assim, na região, no Brasil, no mundo. Então, era o AM Notícias. Então, a gente fazia esse programa jornalístico, né? E, depois disso, eu senti que faltava, na grade da programação da rádio, um programa pra jovens, né? Pra juventude indígena. Onde ele pudesse pautar sobre questões de seus direitos, o que eles pensavam, o que eles queriam. E, aí, acabei indo pras escolas, né? Conversar com a direção, com os diretores, pra que formasse pequenos núcleos, pequenos grupos, né? Com os gremios estudantis nas escolas daqui, nas seis escolas estaduais que a gente tem aqui. Aí, eu convoquei uma reunião e, junto com os gremios estudantis, a gente montou um programa de rádio pra juventude, né? Que era uma rede de adolescentes e jovens comunicadores de São Gabriel. Então, esse espaço de programa de rádio era pra eles, onde eles traziam várias informações das escolas, falavam sobre questões de direitos, de adolescente, de juventude. Então, é um programa, assim, que, pra mim, foi o meu xodó, assim, sabe? Eu acompanhei, trabalhei muito com o pessoal do gremio estudantil, né? E, depois que eu saí da rádio, eu entrei no mundo da... Eu fui oficineira em escolas, eu conheci uma revista chamada Viração, que é de São Paulo, que era uma revista feita pra jovens, por jovens, né? De todo o Brasil, e em cada estado tinha núcleos, né? Chamados Vira Jovens. Aí, quando eu descobri essa revista, eu achei super interessante, eu entrei em contato com o pessoal, então, comecei a conhecer esse ramo da educomunicação, né? Então, comecei a participar de viagens, a gente fazer coberturas de conferências nacionais, sobre juventude, a pauta sempre foi juventude, né? Então, participar de conferências, de encontros, de seminários, fazia intercâmbios. Então, também, pra mim, foi uma experiência muito grande, porque eu aprendi muita coisa com o pessoal nessa revista chamada Viração. Essa área da parte de educomunicação, aprendi muito. E trabalhei dois anos aqui nas escolas, aplicando as oficinas de educomunicação. Então, novamente, junto com os grêmios estudantis, a gente fazia fanzines, jornal mural, a gente fazia um programa gravado, onde a gente trazia todas as notícias educacionais, assim, da escola dos grêmios estudantis, e a gente colocava nos intervalos dos 15 minutos da hora da merenda, né? Na hora do recreio ali do pessoal. Então, a gente colocava aí, trazendo as informações, e quem fazia toda a... Eu ficava mais na parte mesmo de edição, assim, né? Tipo, roteiro. Eu deixava muito, assim, o pessoal do Grêmio Estudantil criarem, sabe? Eu ajudava, assim, incentivava, mas eles criavam. Então, eu ajudava eles em todo o processo dessa produção. Então, como eu já tinha toda essa experiência, essa bagagem toda, aí eu recebi o convite, né? Do pessoal, porque a Rede Wairi, ela é vinculada à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é a POIME, que é um grande movimento, que representa os 23 povos indígenas aqui no nosso município de São Gabriel da Cachoeira. E eles estavam procurando uma pessoa, né? Que tinha essa experiência já de edição, de produção aí, de gravação. Aí me lançaram esse convite, se eu não queria fazer parte dessa rede, que, no caso, é a Rede Wairi, né? Que é a Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. Eu aceitei, né? Porque, para mim, eu sempre gostei muito de trabalhar nesse ramo de comunicação mesmo. E, a partir daí, eu participei da primeira formação, que foi em novembro de 2017, com a primeira turma de comunicadores indígenas que saíram de suas comunidades, né? Que vieram aqui para São Gabriel, para o município de São Gabriel. Eram, na época, 17 comunicadores. Então, a gente participou por uma formação, aonde veio a Letícia Leite, do Copiou Parente, né? Quando ela fazia parte do Copiou Parente. Veio a Anapuaca e a Renata Tupinambá, da rádio, né? Eu esqueci já. Da rádio Iambê, que é a primeira rádio online indígena do Brasil. Então, a gente passou por essa formação. E, desde lá, a gente começou a criar os nossos boletins informativos, né? Que traz as informações dos nossos comunicadores que estão nas comunidades distantes. Como a Poirne, ela abrange os três municípios, né? Não é só São Gabriel. Ela abrange o município de Barcelos, Santo Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, que é dividido em cinco micro-regiões, que são regiões bastante grandes. Então, ela engloba também 750 comunidades, 23 povos indígenas. Então, uma rede, assim, muito grande, tá entendendo? Com uma riqueza, assim, tem, assim, uma riqueza que eu posso falar, uma riqueza linguística, assim, sabe? Cada um fala a sua língua, os comunicadores falam suas línguas. Então, eles vêm trazendo essas informações diretamente dentro do seu território. O que estava acontecendo, o que eles queriam saber. E a gente faz essa produção até hoje. Então, ano passado, ela completou seis anos de existência. e desde lá, a gente sempre fez esses boletins informativos que são distribuídos para os nossos comunicadores e eles distribuem em suas comunidades. Hoje em dia, a gente tem um programa de rádio chamado Papo da Maloca, que é um programa de rádio local, que pega aqui na sede do município de São Gabriel da Cachoeira. E ela vai ao ar somente às quartas-feiras, das 10h ao meio-dia. E no final do ano passado, a gente fala que a gente fechou o ano de 2003 com chave de ouro, porque a gente inaugurou, assim, no finalzinho do mês de novembro, a gente inaugurou a nossa rádio online, o Ayuri. Então, a rádio online, o Ayuri, foi inaugurada. E em janeiro, agora, ela começou com uma grade de programação de segunda e quinta-feira. De terça e quinta-feira. Terça-feira tem um programa Alô Parente, que quem comanda é o nosso comunicador José Paulo, do povo Piratapuia. E no dia de quinta-feira tem o Kakuri Online, que é com a nossa comunicadora indígena, Juliana Buqueque, do povo Baré. E no dia de quarta, se mantém o programa de rádio Papo da Maloca, agora online. Aí, no caso, eu fico no comando, mas nesse mês de janeiro, ela não foi ao ar devido aos problemas de saúde, que eu passei durante esse período do mês de janeiro. Mas agora, em fevereiro, ela vai ao ar. Então, essa é a grade de programação que a gente tem da rádio online. E a gente traz essas informações também dos nossos comunicadores que estão nessas comunidades. Eles participam, mandam as informações. Eles trazem histórias narradas pelos nossos parentes, nas línguas maternas. E também depois traduzem em português para os nossos ouvintes, que não entendem a língua aqui da nossa região, né? Não sabem o que os nossos parentes estão falando. Então, os nossos comunicadores também traduzem na língua portuguesa para o pessoal também ouvir o que os nossos parentes estão trazendo nessa história. Então, é mais isso, assim, né? Que eu tenho para contar sobre um pouco da minha trajetória antes de entrar na Rede Uairi e os trabalhos que a Rede Uairi vem desenvolvendo durante seis anos de existência. Não sei se deu para entender. Sim, Cláudia, deu perfeitamente. Eu estou achando muito interessante e mil coisas já surgiram aqui como possibilidade para a nossa conversa também. Mas eu vou pedir justamente para a gente, então, retornar. Você conta a sua história em determinado momento, a sua história cruza com a da Rede Uairi. Então, eu vou pedir para você falar um pouco da Rede agora, que é anterior à sua chegada a ela, mas que ganha uma outra dimensão também a partir... Sua chegada em 2019, não é isso, na Rede? Se eu não me engano. 2017. 2017. Ótimo isso. E a partir disso, a Rede ganha uma projeção grande também, muito a partir da experiência da pandemia também. Não é isso, Cláudia? Não corri se eu estiver errado. E fala um pouquinho para a gente dessa história da Rede. Isso. Então, em 2017, ela foi formada numa oficina que aconteceu em novembro, aqui em São Gabriel da Cachoeira. Vieram 17 comunicadores. Aí, a partir daí, todo ano, assim, todo início do ano, a gente sempre tem um encontro, que a gente fala, um encontro geral, onde vem todos os nossos comunicadores aqui para a sede, onde a gente conversa, onde a gente discute pautas, onde a gente fala sobre coisas, o que está dando certo, ou o que está dando errado, o que a gente precisa melhorar. A gente passa por algumas oficinas no qual eles mesmos escolhem o que eles querem aprender, o que eles estão achando interessante. Então, todo ano, a gente, início de cada ano, a gente tem essas formações, né? Diversas formações. mas, assim, os nossos comunicadores sempre vão variando, né? Em 2017, começou com 17 comunicadores, em 2018, ela foi aumentando um pouco mais, já foi para 25, em 2019, já foi para 30 comunicadores. Parece que isso foi chamando um pouco também do interesse, assim, das pessoas, né? Porque a Rede Wairi, ela trabalha muito essa questão mesmo também de... com a juventude indígena, com as mulheres indígenas, porque, para a gente, a gente precisa dar protagonismo à nossa juventude indígena e também às mulheres indígenas, né? Para elas também trazerem e estarem com a gente, para elas também poderem falar, para elas poderem também debater sobre questões dos seus direitos e trazer também as informações para a gente, né? E é por isso que a gente trabalha com os dois departamentos, que são dois departamentos importantes, que tem na POIRN, que é o Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas do Rio Negro e o Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro. Então, quando foi durante o tempo da pandemia, a gente trabalhou muito, né? Com esses dois departamentos, a gente trabalhou muito com o pessoal, os profissionais de saúde, né? Que é o DCEI, que trabalha muito com os nossos parentes dentro da área, junto com os profissionais de saúde, junto com os profissionais de saúde também daqui da SED, que é da SENSA, né? Que é a Secretaria Municipal de Saúde, no qual a gente teve uma missão, assim, muito importante, fundamental, porque nesse período crítico, assim, que os profissionais de saúde estavam trazendo informações relacionadas à COVID, né? De como se proteger, o que fazer, ou como fazer, eles não estavam conseguindo dialogar com os nossos parentes, porque o linguajar do profissional de saúde é muito técnico, né? São palavras difíceis. Então, como os nossos comunicadores são falantes da língua materna, a gente resolveu fazer, trazer esses informativos na língua materna. Então, a gente começou a produzir boletins especiais na língua materna, onde a gente gravava as informações que o médico trazia, a gente fazia o roteiro, então passava para a língua materna, depois traduzia para português, para a gente também poder falar para as outras pessoas. Então, a gente acabou trabalhando nas quatro línguas co-oficiais que a gente tem aqui no município de São Gabriel, que são as mais faladas, né? Então, a gente fez os boletins especiais na língua Yanomami, Tucano, Baniwa e Engatú, que são as línguas mais faladas que a gente tem aqui na região. Então, nos deixou muito felizes porque a gente recebeu o retorno dos parentes que, a partir desses boletins, eles ouvindo essas informações, trazendo nas línguas, eles conseguiram compreender muito mais as informações, captar as informações, né? Tanto quando eles tinham dúvida, eles nos mandavam também, né? Perguntavam na língua deles, depois a gente traduzia em português para os profissionais de saúde qual que era a dúvida que eles estavam tendo em relação a isso, né? E depois a gente transformar de novo na língua materna para repassar para eles. Então, a gente trabalhou muito, assim, em parceria mesmo com os profissionais de saúde, tanto nessas produções dos boletins que eram distribuídos dentro do território e também circulava aqui, circulava aqui em São Gabriel através da... através do... do carro de som, né? A gente colocava no carro de som, colocava nas rádios locais, distribuía pelo celular no WhatsApp e a gente também usava muito a questão da... da radiofonia, né? Então, quando não dava para se chegar através de sinais de internet, a gente usava a radiofonia para se comunicar com os nossos parentes nas comunidades. Então, a gente estava junto com o profissional de saúde e depois passava para a língua também e o comunicador falava com os parentes da comunidade. Então, a gente fez muito isso, né? Além dos boletins que surgiram, né? de áudio falados, falados, contados nas línguas, também foi distribuindo cartilhas nas línguas, né? Para poder também facilitar. Além de ele ouvir na língua materna, ele também lia na língua materna, né? As informações, as orientações relacionadas à COVID-19. Então, foi uma época que a gente não parou. Junto com os profissionais de saúde, a gente ficou direto, sempre informando, sempre trazendo essas notícias para eles, atualizando, né? Do que que estava acontecendo. Cláudia, as informações que você traz, elas são muito importantes, né? Para a gente entender esse processo de conseguir chegar, de conseguir chegar, fazer chegar a informação, né? É um processo que é muito diverso da experiência do jornalismo comercial, do jornalismo hegemônico, né? Que é uma coisa meio de produzir a informação e meio que quem quiser que corra atrás, né? E aí, quando a gente está falando de uma experiência que está ligada a uma a uma ideia, a um objetivo, né? Como a pegada ativista, né? A coisa vira, né? É necessário buscar a atenção e conseguir chegar até o receptor o receptor dessa informação, né? Então, assim, eu fico pensando quando você fala dessa experiência, especialmente nesse período da Covid, eu penso em duas coisas, assim. Primeiro, sobre a experiência de uma produção colaborativa de informação, de notícias, né? Que é um pouco isso que você está dizendo, tem os comunicadores locais, né? Nas suas comunidades que vão produzindo, vão enviando os materiais, né? E a partir disso constrói-se um noticiário, por assim dizer, né? Eu estou usando a palavra noticiário, mas tudo bem que você não se sentir bem com essa palavra, tá, Cláudia? Você me fala. Tudo bem. E... Então, eu queria saber se é isso mesmo, né? Como é que acontece essa colaboração, essa produção colaborativa, que é muito interessante e que só é possível por causa da internet, dos meios digitais, né, Cláudia? Me parece. E, ao mesmo tempo, como organizar tudo isso, assim, porque são quatro línguas co-oficiais, por assim dizer, como você acabou de dizer, mas há muitas outras nos territórios, né? Como organizar essa informação toda, porque já dá um trabalho danado produzir um material informativo em uma língua, com coisas vindo de muitos lugares diferentes. Como é que se produz em tantas línguas, né? É preciso ter editores que vão trabalhar com cada uma das línguas, né? Ou... Como se faz? Como funciona essa logística no trabalho da rede? Então, é... O... No caso, o nome, né, da rede, o Ayuri, já vem trazendo esse significado, porque o Ayuri é na língua Yegatu e ela significa trabalho coletivo, né? Então, é mutirão, trabalho coletivo, a gente faz tudo de uma forma colaborativa mesmo, trazendo o pessoal e montando tudo assim coletivamente, né? Então, como cada comunicador fica em seu território, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde está todos os comunicadores, né, das comunidades, né, dos municípios, e nesse grupo de WhatsApp a gente conversa, né? Aí lá a gente faz as nossas reuniões de pauta, o comunicador traz a informação do que ele tem, o que aconteceu na comunidade dele, o que vai acontecer, ou o que ele quer saber, né, para a gente poder também ir atrás dessas informações e passar para eles. Então, tudo ali é conversado, né? Tudo ali é pautado, tudo ali é tirado e eles mandam as informações com áudio e, no caso, como eu sou responsável de fazer essa produção e edição, quando são esses boletins especiais que é narrado, contado nas línguas, por exemplo, assim, porque aqui a região, né, ela é dividida em cinco micro-regiões e cada micro-região são de povos que falam determinada língua, né? Temos do povo Yanomami, temos pessoal que fala mais na língua tucano, temos mais pessoal que fala na língua Yegatu, outros na língua Baniwa. No caso, eu já sou do tronco linguístico da língua tucano, então, dos meus comunicadores que estão nas regiões, por exemplo, da Koidi, porque em siglas, né, tem a região Koidi e tem a região Diawe. Então, nessas duas regiões é onde está o povo tucano, tariano, piratapuia, eles todos falam a língua tucano. Então, quando eu vou entrar em contato com o meu comunicador, quando eu vou fazer edição, eu entendo perfeitamente, para mim ficar mais tranquilo, eu entendo, então, eu sei, na hora de editar, para mim ficar mais tranquilo. Mas agora, quando é o comunicador da língua Baniwa, Yanomami, Engatu, eu já fico assim, meu Deus, e agora? Aí, eu preciso desse comunicador comigo, né? Tipo, tanto que eu acho que eu já estou quase aprendendo as línguas deles também, né? É isso que eu ia te perguntar, se você já não aprendeu, Cláudia, alguma outra língua. Acho que as palavras mais frequentes já, né? As principais, né? Então, aí já com eles, eu já tenho todo um cuidado, tipo, pô, eu não posso errar, e se errar em uma fala, tipo, eu vou ser a culpada, né? Então, eles já sentam comigo, a gente já tem um cuidado, né? Em especial, porque é uma língua que ainda não entendo perfeitamente, né? Então, eles vão me orientando, Cláudia, aqui eu errei, nessa parte aqui você corta, enfim, é um trabalho, assim, bem, com muita paciência, assim, sabe? Eu sento, pego um dia, são dias ou um dia inteiro, assim, com eles, quando eles estão, assim, perto, e quando não estão, é através de conversa mesmo, por mensagem mesmo, de áudio, de celular, indo acompanhando eles, né? Eles vão me orientando, eu vou editando calmamente, e eles também vão fazendo a tradução deles bem direitinho, né? Então, dá para se trabalhar, porque eu pego muito nessa parte, eu sou mais nessa parte mesmo de edição e produção, né? Agora, quando vai na escrita para fazer um card, na língua ou outra, já é uma outra turma, e eles passam também pelo mesmo processo, também da escrita, que também é uma coisa, assim, bem, como que a gente pode falar, é uma coisa, assim, bem trabalhada, né? A gente não faz de qualquer jeito, porque para eles também traduzir uma coisa na língua deles, porque o português, tem certas palavras em português que na língua materna deles também não tem, e eles sentem dificuldade para poder achar uma palavra que seja próxima a essa palavra, né? Então, eles também não fazem, digamos, a tradução deles na língua materna de um dia para o outro, eles também procuram conversar com os mais velhos, né? Porque os mais velhos têm um jeito de falar diferente dos mais novos, né? Então, a gente tenta fazer também isso, né? Para que eles possam também entender e compreender, porque a língua varia bastante, sabe? Então, tem todo o processo ainda, antes de a gente fazer a produção final, antes de produzir, a gente escuta não sei quantas vezes, uma, duas, três, vai para avaliação, é isso mesmo, está certo, eles ouvem, dão retorno, não, esse aqui está errado, porque falaram que não é assim na língua, aí volta para a gente, a gente ajeita de novo, até o produto sair realmente do jeito que eles estão querendo e da maneira certa, né? Então, a gente faz com todo cuidado, a gente tem todo esse cuidado assim, né? Porque quando a gente faz assim, tipo, é errado, eles vão dizer, não, isso aí está errado, na língua não fala assim, eles nos dão esses retornos às vezes, sabe? É por isso que a gente, antes de soltar oficialmente, passa por tudo isso, né? Eles que têm que aprovar, está certo, está ok, podemos publicar? Aí quando eles falam assim, está ok, então a gente compartilha, então a gente faz esse trabalho assim. Quer dizer, tem um trabalho de uma edição que é colaborativa também, né? Que já é bastante diferente de uma experiência de um jornal padrão, quando a fase da edição, o repórter já está praticamente fora do processo, né? E isso me traz também, Cláudia, um pensamento sobre uma ideia de uma autonomia narrativa, né? Há, me parece, uma certa autonomia, né? Tipo, do povo, do comunicador do povo traduzir o povo, né? Ao invés de chegar alguém de fora, que não conhece a realidade, né? E construir uma tradução a partir do seu próprio lugar, né? É o comunicador do povo que traduz o próprio povo. É isso, tem uma certa autonomia, né? Assim, a pessoa pode dizer, não, não é bem assim, a história não é bem essa, né? O significado não é bem esse. Já aconteceu com você, eventualmente, isso? Você tentar atribuir um significado para uma experiência, e aí o comunicador daquele povo dizer, não, Cláudia, não é bem assim, o significado aqui é outro, né? Não é isso que você está dando para ele. Acontece isso, assim, tem essa preocupação com essa autonomia narrativa? Então, tem, porque, assim, porque cada povo, cada língua indígena, tem palavras que têm significado diferente, né? Eles falam muito isso, eles também trazem muito, tipo assim, uma palavra aqui, para a gente, na nossa região, já é isso, tem esse significado, então, esse significado não é bom, bora usar outra palavra, tipo isso, tá entendendo? Nesses encontros gerais presenciais que a gente tem aqui, eles trazem muito isso também, eles relatam, olha, na minha região, já isso já é uma outra coisa, e tem outro sentido, então, eles colocam no outro formato da língua, eles têm toda essa autonomia, né? Tipo assim, de eles também trazerem essas informações, de acordo com como é falado lá, como eles compreendem lá, sem mudar, tá entendendo? Eles sabem, porque cada um tem um jeito, uma maneira de falar, né? De narrar, e tem significados muito diferentes, por isso que a gente também tem muito esse cuidado, o que pode ser para lá, não pode ser bem visto para cá, tá entendendo? Então, a gente tem muito cuidado na hora de fazer isso também, para não confundir, trocar as bolas, assim, sabe? Mas a gente deixa eles, assim, muito à vontade, assim, né? De trazer, de questionar, de opinar sobre isso, né? É porque também o formato, assim, dos nossos comunicadores da rede URI, é deixar eles muito à vontade, de não ficar, assim, tentando dizer, ah, não, isso aqui está errado, não é assim, porque o correto é esse, tá entendendo? Porque a gente traz também um linguajar de falar com eles, de um linguajar, assim, muito popular, assim, no qual eles compreendem, no qual eles podem se sentir mais confortáveis, né? do que, assim, uma pessoa, assim, que vem de fora e fala um monte de coisa e, sabe, eles não compreenderem, tá entendendo? Aí a gente também tem o costume de falar de o que para eles, tipo assim, nada é errado, tá entendendo? Ah, isso é errado, isso é errado, sabe? Eu acho que a gente trabalha muito, assim, nessa maneira, assim, né? Pois é, agora, eu fiquei curioso também pensando na questão da internet, a internet é essencial para o trabalho de vocês, você está falando do grupo do WhatsApp, das conversas por edição, né? Pelo WhatsApp, como é que é o acesso à internet, em São Gabriel da Cachoeira, nas comunidades? Eu não conheço São Gabriel, e não conheço a região, né? Mas acho que a gente pode, talvez, dizer de uma condição, de acesso à internet na Amazônia, que não é uma condição muito boa de acesso, né? Eu tenho experiência lá de Parintins, da região do Baixo Amazonas, que é bem ruim, e há muita dificuldade, inclusive, no levantamento que a gente fez, né? Justamente para tentar começar a trabalhar com a produção autônoma, né? Com a produção, fomentando a produção de narrativas, não como na rede Waiuri, que já é complexa, grande, né? Mas é alguma coisa que vai um pouco nesse sentido, a gente ficou, é um pouco surpreso, assim, com a grande dificuldade de acesso à internet, né? E até por isso mesmo, me parece que a experiência da Rádio Waiuri é muito interessante nesse sentido. E eu fico curioso, pensando, como é que é o acesso aí para vocês? E sendo um acesso ruim, não sei se será essa a sua resposta, como é que vocês fazem para driblar isso, Claudio? Eu acredito que desde 2017 para cá, acho que muitas coisas mudaram, né? Em 2017, quando a gente iniciou, a gente tinha realmente muita dificuldade, nunca foi fácil essa questão de internet, aqui na nossa região do Rio Negro, não vou dizer que agora a gente está vivendo melhor, não, né? A gente, no início, assim, com os nossos 17 comunicadores, a gente passou por um desafio muito grande, né? Tipo, como conversar com os nossos comunicadores, sei lá, nas comunidades deles, às vezes não tem nem sinal de internet, e ele teria que ir para uma outra comunidade, onde tem uma escola que tem sinal de internet, ou em outro lugar, né? Foi um desafio para a gente, e a gente aprendeu também muito, né? Sem deixar, digamos assim, de fazer o que a gente tinha que fazer, de levar a informação, né? Nem por isso a gente deixou de fazer as nossas produções. E foi desafiador, porque realmente, onde o nosso comunicador voltava, ele não tinha sinal de internet na comunidade dele, então ele tinha que ir para uma comunidade, para um distrito, onde tinha sinal de internet, para poder se comunicar com a gente. Então, ele fazia muito isso, e como eles também vêm muito aqui para São Gabriel da Cachoeira, ou para resolver alguma coisa, sei lá, documento, ou algo que eles vêm fazer aqui, eles sempre estão de passagem aqui em São Gabriel. Então, quando eles vinham, eles sempre já nos procuravam, a gente já conversava, a gente já fazia alguma produção, já gravava alguma coisa, e ele também já levava também para a comunidade, as informações através do pendrive, ou através do próprio celular, que ele já levava, baixava e já levava para a sua comunidade. E como na comunidade, eles têm muito essa questão de todo final de semana, ou algum dia da semana, eles fazem um mutirão, que é um encontrão de limpeza na comunidade, onde todo o pessoal se reúne, ou comunidades vizinhas, e eles pegavam uma caixa de som, ou aquelas que em algumas comunidades tem que eles chamam de boca de ferro, que eles colocam os megafones assim, no meio de uma casinha, numa comunidade, e eles colocam as informações nesses megafones. Então, eles têm esse costume de colocar esses boletins informativos nessa hora, nesse momento, onde todo mundo está reunido, seja no café da manhã, onde todo mundo está reunido, fazendo aquele mutirão de limpeza na comunidade. Então, a gente trabalhou muito isso, sempre tentando ver qual era a estratégia melhor, mas para que essa informação chegasse lá dentro. E a gente aproveitava algumas viagens também, onde tinha a logística, sei lá, do pessoal do DCEI, que vão para a área, com os enfermeiros, de poder levar os nossos boletins através de pendrive, e entregar para o nosso comunicador, ou através da radiofonia, onde não tem realmente nenhum meio de comunicação, entrar em contato com eles, diretamente de lá, ao vivo, e passar as informações ao vivo, das principais pautas que tem dentro do boletim. Então, a gente fazia muito isso também com eles, e a gente faz ainda, quando a gente não consegue entrar em contato com o nosso comunicador, a gente entra em contato através da radiofonia. Então, a gente faz muito isso. Então, durante 2017, a gente trabalhou muito, tentando ver qual era a melhor estratégia de levar essas informações junto com eles, o que a gente poderia fazer para chegar a essas informações dentro, porque o principal mesmo da criação da rede Waiuri é de levar essas informações mais para dentro do nosso território. O principal objetivo é atingir mais para dentro, para os nossos parentes, para os nossos comunicadores que estão lá, para eles poderem ouvir essas informações. E agora, agora se passou alguns anos, a Federação das Organizações Indígenas começaram a colocar vários pontos de internet, vários sinais de internet em algumas comunidades, e isso melhorou bastante, isso ajudou bastante também para a gente poder multiplicar mais essas informações. Mas é aquela coisa, não é aquela internet assim, nossa, porque varia muito, até que em São Gabriel da Cachoeira, às vezes a gente não consegue nem conversar e nem falar e nem mandar alguns conteúdos. Mas é aquela coisa, agora a gente está com uma rádio online, e agora, para a gente fazer a nossa rádio online, tem que ter um sinal de internet pelo menos um pouco bom, um pouco, como a gente gosta de falar, um pouco decente para a gente poder levar essas informações. E agora? É um desafio que a gente está tendo, é uma experiência nova também. E a gente também fica feliz porque a gente está começando a ter retorno dos nossos comunicadores que estão lá em Arete, lá em Tuduí Cachoeira, lá em Maturacá, que estão conseguindo ouvir a rádio online e também participar do programa da rádio online. Então, a gente está nessa fase também de experimentação, de experiência ainda. O Cláudio, você está falando isso e eu estou me dando conta, nós estamos falando aqui, conversando aqui com um grupo de alunas e de alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais, no sudeste do Brasil. A grande maioria deles não é de Ouro Preto ou de Mariana, mas é de cidades, as famílias estão localizadas, têm uma experiência ou do sudeste brasileiro ou muito próxima à experiência do sudeste brasileiro. Então, eu queria que você falasse algumas coisas, que eu acho que são importantes para o grupo que está ouvindo, ter uma noção de quando a gente fala de outras comunidades, de que distância a gente está falando, como se chega a essas outras comunidades, porque não é pegar um ônibus para chegar, a maioria tem que entrar em um barco. Então, eu queria que você falasse um pouco desses deslocamentos para a produção dessas informações, que são bem diferentes, eu suponho, da experiência que esses estudantes são acostumados aqui. Então, para chegar até os nossos comunicadores e até eles, a gente fala que a nossa estrada é o rio, né? A gente não tem estrada de terra para poder chegar até eles, de ônibus, de carro, de caminhão, mas a gente percorre muito o rio, né? Eles moram em lugares diferentes, localidades diferentes, então, a maioria percorre um trajeto, alguns, muito difícil, alguns é fácil, porque geralmente é de voadeira, ou é de barco, então, onde eles moram não é um lugar de fácil acesso até chegar, né? Quando eu comecei a entrar na região em 2017, acho que em 2018, como eu sou daqui do município São Gabriel da Cachoeira, eu moro aqui na sede, na cidade, eu quis assim, eu tive curiosidade, é aquela coisa assim, eu entrei na rede Uaiuri, mas dentro da rede Uaiuri, acabei também conhecendo um pouco da nossa dimensão, do nosso território, e como é difícil, né? Eu tive a curiosidade de conhecer onde os nossos comunicadores moram, percorrer essas regiões, né? De sentir essa dificuldade da logística deles de chegar até São Gabriel, como que é feito isso, né? Então, eu percorri em algumas regiões, né? Para sentir isso na pele, né? O que tem na comunidade, qual é a dificuldade, porque a gente ia trabalhar com os nossos comunicadores e a gente precisaria se comunicar, e como que a gente ia se comunicar e eles moram num lugar tão distante, como que a gente vai fazer isso? Então, eu percorri algumas regiões, eu vi que realmente não é fácil, né? Eu acho que uma das regiões mais longe que foi de difícil acesso que eu percorri foi da região Nazuere, a região Nazuere é onde habita o povo Baniwa e Curipaco, então, é uma das regiões mais de difícil acesso, porque tem muita corredeira, tem muita cachoeira, e eu percorri em uma comunidade chamada São Joaquim, que é a última comunidade dessa região onde tem o nosso comunicador, então, é cachoeira, vai de bodeira, depois vai de canoa, desce, tira as coisas, e o pessoal tem que carregar a canoa entre as cachoeiras, a gente tem que carregar as nossas mochilas e bolsa, tem que percorrer o mar para dentro, passar por... Então, essa região foi uma região muito de difícil acesso para... Eu fiquei, meu Deus, como que o nosso comunicador passa por tudo isso, está entendendo? Então, foram, tipo assim, três dias de viagem até chegar em São Joaquim, sabe? E foi... Foi muito tenso, mas foi uma experiência muito rica para mim, está entendendo? Sim, sim. Então, essa região onde habita o povo Bonil e Curifaco senti uma dificuldade grande. Agora, na região, outra região também que é bastante extensa, a região de Aue, onde habita o pessoal, dos falantes do povo Tariano, Piratapuia, Cubeu, uma região também bastante com essa dificuldade, porque tem muita corredeira, as cachoeiras e não tem como a voadeira ou a canoa passar, então, todos têm que descer, tirar todas as coisas, cada um carrega alguma coisa e o pessoal tem que passar para essas corredeiras arrastando o bote, como eles falam, para poder passar e seguir a viagem. Então, para chegar em Maturacá é a mesma coisa, Maturacá também foi onde habita o pessoal do povo Yanomami, então, tem cada, na verdade, cada região deve ter desafios diferentes e também tem uma natureza diferente, traz uma realidade diferente. Então, é essa dificuldade que os nossos parentes têm e eu acho que é um pouco dessa experiência, são regiões, eu não sei dizer o número e a extensão, mas eu sei que são regiões bastante grandes, não é? Não é uma região com uma comunidade, uma família, são várias comunidades, várias comunidades. O tempo é diferente, não é, Cláudia? O tempo é muito diferente do nosso tempo daqui também, o tempo é o do Rio, não é? É o do Rio. É o do Rio. Sim. Bem, eu agradeço a você e vamos continuar essa conversa um pouquinho, você pode ficar um pouco mais com a gente? Posso, posso sempre, só. Ótimo. Então, nós já temos uma pergunta, eu vou abrir para algumas perguntinhas aqui, a Marcilene, você quer fazer a pergunta, Marcilene? Posso, posso sim. Boa noite a todos. então, Cláudia, perguntei no chat se tem algum apoio aí governamental, alguma ponte aí, porque a gente vê que nas mídias, a Globo, por exemplo, outros canais aí de jornalismo, tem, né, essas frentes governamentais aí sempre no apoio, ou mesmo até nas cobranças, né, não sei se seria a palavra certa, mas aí com relação ao jornalismo que você pratica, tem esse apoio, tem ou mesmo algum outro ponto dificultador por parte dos governos? Bom, aqui em São Gabriel da Cachoeira, tipo assim, ter tem, né, mas não se chega nas comunidades, vamos dizer assim, não se chega para o povo, né, por exemplo, a gente tem um gestor que ele é contra o movimento indígena, ele não apoia, ele é a favor a garimpo, imagina, e olha que é um gestor, ele é indígena, nossa, entendendo? É totalmente ao contrário, é totalmente diferente, a gente sabe que tem vários tipos de apoios na área de educação, saúde, que vem de investimento, mas infelizmente, né, aí era o trabalho do próprio gestor, do pessoal, fazer isso, né, quando eu tive essa experiência que eu falei, que eu fui para as comunidades para ter o olhar de fato, porque também, eu aqui, eu escuto muita coisa aparecendo na televisão, ai, veio isso, veio tanto dinheiro disso, para investimento disso, escola de, para construir escolas, para construir isso, isso, mas quando eu vou para as, quando eu fui para as comunidades, eu não vi nada disso, aí eu fiquei pensando também, analisando, onde que foi esse investimento, hein, está entendendo? Entra nessa parte, pô, eu acho que a gente também, não sei, eu acho que também, às vezes, o povo também é tão omisso, assim, sabe, não sei, porque a prefeitura aqui é muito, vocês sabem, acho que acontece em várias outras cidades e municípios, né, toda essa roubadeira que tem, né. Sim, como dizem por aqui, o santo de casa não faz milagre, né, então, igual você falou aí, a questão, né, do próprio gestor, que não apoia, né. Obrigado, Marcilene. Obrigada também pela resposta. O Stanley está com a mão levantada, pode falar, Stanley. Tudo bem, Cláudio, boa noite, boa noite, gente. Na esteira do que a Marcilene falou, eu queria saber como, ressaltar, né, a importância do trabalho de você, de falar para dentro, mas sobretudo de falar para fora também, né, porque como é uma região, por curiosidade, eu joguei aqui no Google, é muito grande, a gente que está aqui de fora, a gente não tem dimensão do que acontece, nem do que, né, do que está aí dentro, e vocês têm essa dimensão. na esteira do que a Marcilene falou, eu queria saber se tem algum amparo, assim, em questão de saúde, e se vocês fazem algum trabalho nesse, nesse sentido, de divulgar algo que chega, né, dentro de um território tão grande, assim, se vocês fazem isso, de divulgar, de passar informação, para dentro da comunidade. Sim, a gente passa, assim, vários tipos de informações importantes, né, como eu estava falando, assim, a gente escuta muito eles, assim, o que eles querem saber, que tipo de informações eles querem que a gente traga, ou alguma entrevista com alguém para esclarecer, sei lá, sobre alguma coisa que eles estejam querendo saber, né, então, vai, entra vários tipos de assuntos e temas, assim, em relação lá da saúde, a educação, sobre violência contra a mulher também, sobre questões de direitos, né, sobre, sobre várias coisas, assim, que eles querem saber naquele momento, ou querem tirar dúvidas, né, então, a gente traz muito isso, nesses boletins informativos, e também nos programas de rádio, né, no caso, por exemplo, o programa de rádio Papo da Maloca, a gente já, já trouxe convidados, entrevistados, para falar sobre vários tipos, de temas, né, então, a gente grava, a gente sempre gravava esse programa de rádio, e transformava em resumão, e enviava para eles também saberem, né, o que foi falado, o que foi debatido, o que o entrevistado falou no programa, então, a gente sempre deixa, assim, muito, a gente ouve muito eles, assim, né, sobre o que eles querem saber, assim, né, eles trazem isso para a gente, e a gente vai atrás disso, né, Entendi, é um meio de interlocução, né, de, você disse que vocês funcionam para dentro, mas é importante também, para a gente que está de fora, que não tem a dimensão, e vocês que estão aí, que tem o domínio do território, que conhecem muito bem a área, que tem essa divisão, né, essa profusão do, de gente para transmitir a informação, para poder fazer a informação, e a gente que está de fora também, poder ter acesso, e nada melhor do que quem está aí, né, quem mora aí, quem conhece, quem está, sabe da realidade, para poder ter a dimensão do que acontece aí, então, muito obrigado pela resposta. Obrigado, Stanley. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu acho que é uma oportunidade muito legal, para a gente conversar algumas questões com a Cláudia. Já tivemos aí o Stanley e a Marcilene, alguém mais quer falar? O que eu falaria a noite inteira, viu, Cláudia? Cláudia e a Sandra, eu não sei se foi falado, se eu perdi, assim, o fim da meada, mas, como eu perguntei, né, sobre o apoio governamental, complementando essa mesma pergunta, com relação, então, como que é feito, como que se mantém, né, quais são as fontes de recursos para esse caminho persistir, né, nessa meada aí, de não perder essa vontade de trabalhar sobre esse tipo de jornalismo? Com os nossos comunicadores da rede Waiuri, a gente trabalha muito nas questões, assim, a gente vê os editais, né, a gente faz projetos, a gente escreve projetos, e tenta sempre captar alguns recursos, assim, a gente tem muito apoio aí da FOIRN, né, que é a federação no qual a rede Waiuri, ela é vinculada, né, que é a FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e também que tem aí o parceiro, que é o Instituto Socioambiental, que é o ISA, mas, assim, a rede, ela tem, assim, bastante autonomia, assim, de trabalhar, tá entendendo? De poder estar fazendo seus projetos, ver o que ela quer, o que é importante para os comunicadores da rede, né, nessa parte, assim, ela tem bastante autonomia, assim, com os comunicadores, né, tanto dos comunicadores que ficam nas comunidades e os comunicadores que ficam aqui na sede de São Gabriel da Cachoeira, né, porque quando eu comecei na rede Wairi, era só eu aqui de comunicadora na sede, né, mas como as demandas foram aumentando, foram crescendo, eu falei que precisava de mais comunicadores daqui na sede também para poder ajudar nessa distribuição e nessa produção da rede, né, porque ela foi aumentando, ela foi crescendo, e hoje em dia a gente tem, no caso, assim, mais cinco comunicadores que são indígenas que moram aqui na sede, que fazem parte também da produção, que trabalham junto com o pessoal aqui, né, e porque a gente dividiu os trabalhos, né, como eu fico mais na parte de edição mesmo de produção do boletim do podcast Wairi, uns ficam mais na produção dessa parte do audiovisual, de vídeo, do card, do Instagram, a gente tem o Instagram da rede Wairi, no qual a gente fica publicando tudo que a rede faz, a gente coloca também alguns informativos de nossos comunicadores de base, né, a gente tem o site da rede Wairi, só que a gente ainda não mexeu muito no site, mas tem um site que a gente vai, que a gente pretende mexer também para colocar mais informações dentro do site da rede Wairi, Instagram, temos aí o programa de rádio papo da Maloca, e hoje em dia é a rádio online, né, que a gente tem esses dois programas com esses dois comunicadores que fazem o programa local aí da rede Wairi online. Então, a gente sempre fica de olho dos editais, a gente participou de alguns editais que a gente participou e nos ajudaram, né, a comprar os equipamentos, a comprar celular para o nosso comunicador. Hoje em dia, com uma parceria com um projeto que a gente fez parte da Jornada Indígena, que é uma organização do Diálogo Brasil, hoje em dia, a gente conseguiu ter algumas bolsas para os nossos comunicadores que são das comunidades, né, isso para a gente, a gente ficou muito feliz porque também é uma forma também de incentivá-los cada vez mais, né, que não era se a gente pudesse dar a bolsa para todo mundo, né, e a gente conseguiu, né, é uma experiência que a gente está tendo agora e a gente pretende melhorar cada vez mais os nossos trabalhos e procurar mais parcerias, mais parceiros que possam nos ajudar e tudo mais, assim, a gente não fica só sentado também, só fazendo, mas a gente se preocupa com isso também, né, a gente adquiriu os nossos primeiros materiais, né, os equipamentos da rádio online, os gravadores, enfim, a gente vê isso com tudo cuidado, com todo detalhe, né, como eu gosto de falar para o pessoal, tipo, eu estou seis anos aí na Rede Vairi, gostei muito, foi uma experiência incrível para mim nesse trabalho e eu fico sempre dizendo para eles, eu não vou ficar eternamente, né, eu preciso também repassar e formar novos locutores, novas lideranças, jovens, novos comunicadores para dar continuidade, né, aos trabalhos da Rede Vairi, mas para isso eu quero deixar materiais, eu quero deixar algo para eles também de valioso para que eles possam dar continuidade a esse trabalho e eles também ver a importância que tem esse meio de comunicação que é tão potente, que é tão forte, que traz as nossas vozes, que traz as vozes dos nossos povos, das línguas, que é feita pelos próprios, digamos assim, povos indígenas aqui da nossa região, né, então eu trago muito isso e a gente conversa muito sobre isso assim com eles, né, dessa importância dessa valorização, né, que a gente tem, né, dessa valorização da língua materna, dessa valorização cultural aqui da nossa região, assim. Certo, Cláudia, obrigado, isso já dá uma boa noção para a gente do funcionamento da rede, né, e que tem muito a ver com o tipo de gestão também de, dos, das entidades, né, de produção de informação que é muito diferente do que a gente via até a virada do século, né, lá do jornalismo industrial, isso já está no formato mais próximo daquele que a gente vem conversando como uma organização pós-industrial, assim, já é uma outra lógica de organização das coisas, né. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu quero conversar muitas coisas com você, Cláudia, mas não vai ser hoje que eu também quero respeitar o seu tempo, sei que você precisa descansar, né, Sim. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, eu sei que você fez um esforço muito grande para estar com a gente e eu reconheço, agradeço o seu esforço, né, para a gente, é uma experiência muito importante poder conversar com você, a experiência da rede UAYURI, nos interessa bastante e eu queria abrir um espaço, então, para a gente finalizar essa conversa, para você fazer alguma colocação que você eventualmente quiser fazer, né, e já deixando assim de antemão, já desejando de antemão, né, que essa seja a primeira de muitas conversas e o desdobramento de outras coisas que a gente possa vir a fazer juntos. Tá certo, professor. Eu agradeço, assim, pelo convite, né, de ter convidado para falar sobre a rede UAYURI, né, eu agradeço aí a presença dos alunos aí que estão com o senhor, né, Sei lá, eu acho que esse negócio, esse mundo aí da internet parece que aproxima e eu estou tão distante de vocês, né, vocês estão em outro lugar, em outro estado, outra realidade diferente, eu estou para cá, para o Amazonas, bem no interior e para mim, assim, toda vez que é convidado alguém, não só eu, né, mas alguém, os comunicadores da rede UAYURI para falar da rede UAYURI, eu sempre fico muito feliz porque para mim é um motivo de orgulho porque, tipo assim, parece que passa um filme assim na minha cabeça, desde 2017 até agora tanta coisa aconteceu e eu fico tão feliz e passou tão rápido, eu vejo assim para mim, que nem parece que já se passaram por esse tempo, né, e eu fico muito feliz, só agradeço mesmo, né, para dizer, na verdade, o meu grande sonho, eu sempre quis, quando era do ensino médio, eu sempre quis estudar jornalismo, eu queria fazer faculdade de jornalismo, só que aí não saí da minha cidade, então eu fiquei na minha cidade e como a gente tem um polo aqui da UAYURI, que é da Universidade Estadual do Amazonas, eu acabei fazendo o curso de licenciatura em língua portuguesa, então eu sou professora da língua portuguesa, né, e é isso, gente, eu admiro muito esse ramo do, quem estuda jornalismo, quem trabalha com isso, né, eu acho, assim, muito legal, assim. Bom, é isso, é um agradecimento mesmo. Muito legal você falar isso, eu vou só fazer um adendo, assim, que eu acho interessante, né, você falando do desejo de cursar jornalismo, né, e eu cheguei até você em função da aproximação com o Eric, né, que foi um jovem, um adolescente, né, que esteve, ou ainda está, não sei dizer, ligado à Rede UAYURI, né, e que está cursando jornalismo agora, lá em Parintins, né. Então, foi o partido que contava com ele. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei orgulhosa pelo Eric estar fazendo jornalismo lá, eu estou, assim, bastante feliz, assim, porque aqui na nossa região é difícil, eu acho que não tem alguém, assim, indígena mesmo aqui de São Gabriel, da região, que estude, ou queira estudar jornalismo, né, é bem difícil, né. E quando o Eric falou que estaria estudando, eu fiquei muito feliz, orgulhosa, porque o Eric, ele foi um dos jovens que eu trabalhei com o Grêmio Estudantil, quando ele estudava no IPAM, fazer parte do Grêmio Estudantil, então, tipo assim, parece que é um fruto, tá, entendeu, é um fruto, assim, que eu fico muito orgulhosa, porque o Eric é um dos jovens que está estudando jornalismo, e o outro jovem que fez parte desse grupinho de Grêmio Estudantil no qual eu trabalhei, se formou em jornalismo, ele é aqui de São Gabriel, eu acho que ele está para bandas de Minas Gerais, assim, ele estudou em uma faculdade fora, e recentemente ele se formou em jornalismo, só que ele acabou ficando para lá, tá entendendo? Mas eu fiquei muito orgulhosa, sabe, eu fiquei muito orgulhosa, nossa, eu falei, ele falou assim, que começou a gostar no tempo que a gente fazia esse trabalho aí, de educa comunicação, essas viagens, ele falou que gostou bastante, né. Muito bom, Cláudia, que alegria falar com você, eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, muito obrigado. Tá certo, professor, muito obrigada, viu, eu agradeço de coração. Tá certo, Cláudia, descanse, espero que você se reestabeleça de saúde rapidamente, que a gente vai continuar outras conversas mais para frente. Muito obrigado, tá? Boa noite para você. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau.